Teu olhar e teu andar. Vamos embora? Vamos embora? Pra que? Não sei. Teu andar. A esse teu andar. Vivi a me convidar. Pra que? Não sei. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar. A esse teu olhar. Teu andar. A esse teu andar. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Entra um balança pra me atormentar. Teu olhar. A esse teu olhar. Teu andar. A esse teu andar. Você não tem coragem de me chamar. A essa tua. A essa tua. Obrigado!